Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War no nosso canal. Tá terminando, estamos chegando ao fim, né não? E agradeço a companhia de cada um de vocês, vocês são demais! No vídeo anterior, galera, conseguimos chegar aí finalmente ao Salão de Tir, porque lá disseram que existe uma pista que vai nos orientar a chegar aí em Jotunheim, finalmente, Deus o livre! Só que quando a gente chegou lá, vimos que todo o Salão estava de ponta cabeça e não conseguimos virá-lo, né? Porque eles estavam presos com umas correntes aí absurdas. Enfim, depois de vários puzzles, muita treta, conseguimos quebrar aí essas correntes ou o que estava prendendo essas correntes e levantamos, viramos o Salão no seu sentido correto. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá, dá uma espiadinha que tem muita treta, tá bem legal! Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros, tá? E não esqueça de visitar o canal de cada um aqui na descrição do vídeo, beleza? Tá o link lá pra vocês acessarem. Se você não conhece meu canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo! Conheça meu conteúdo se você gostar, vai lá, se inscreva! Você e a Freya, Brock e Sindri, mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma Boiki, e esse é o teste de tir, é por isso que vamos chegar a Yotun Rai. Ah, garoto! Cara, você ouviu isso? O rapaz se encontrou e criou? O que quer dizer? Significa que suas palavras foram sábias, Artreus, e é bom ouvir isso. É o que eu diga! Só tava ouvindo esse moleque falar que era Deus, que era Deus! Verdade, nem eu! Ali está a última pista, pelo jeito. É ali mesmo? Vamos lá! Onde que aperta, meu? Garoto, a faca. É uma runa? Então, o que tem aí? Uma pedra de transporte. Vejamos. Belas tetas de Aldumbla. É a pedra da unidade. Você conhece? Não sabia que existia. Se Tira possuiu, explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Ele tinha isso. No painel da biblioteca de onde? Sim. Sim, é isso. Agora eu entendo. Mostrava a Tira andando no reino entre os reinos. Dizem que você nunca deve desviar do caminho. Mas, Tira sempre seguiu o caminho dele. Se é que me entende. Um caminho para Jotunheim. Ai, tá chegando. Explore o reino entre os reinos. Sim. Sim. Minha nossa. Você acha isso mesmo, né? O que deixou vocês abismados aí? Vão logo. É bom ver que voltaram ao normal. É. Bom. Eu posso falar o mesmo de você. Ah. Eu acho que estava ficando meio convencido. Ele estava precisando ouvir isso, na minha opinião. Eu também. Desculpa pela forma que te tratei, Singer. Me perdoa? Já perdoei. Que bonitinho. Tudo voltou ao normal. Agora vamos ao trabalho antes que eu fique... Aê. Mais uma aprimorada. Aí sim, cara. Quero ver... Ah. Agora não dá mais. Eu preciso pegar a Chama do Caos. Para poder upar ela. Eu acho que é o nível máximo, né? Deve ser o nível 5. Ela está no quarto. Ah, faz sentido. O reino entre os reinos ser nesse portal, né? Muito bom. Muito bom. Não tinha nenhum lugar mostrando, né? Eu acho que é só para entrar mesmo. Vamos lá. Tirar todo mundo no vácuo é melhor ter certeza. Não foi ideia sua... Ah, esse caminho que não abria. Droga. Ah, lá. Agora a gente vai poder usar. Foi daqui que Tir se jogou. E a pedra da unidade o protegeu. Aonde ele guardou aquilo? Bom, se esse é o fim capazes, foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Cara, olha a torre. Não posso ficar tão enjoado sem estômago. Putz. Não é? Foi demais. Olha. A torre. Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo. Incrível. Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles. O velho Tir era esperto. E Otunheim fica do outro lado? Acho que não. Não se passa por Vanaheim para chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada. Mas cuidado. Os desafios de Tir não são tão simples como parecem. Deu pra notar. Né? Encheu o saco, pra falar a verdade. Cara, que massa. Olha onde tá a torre, meu. Ao invés de estar lá no Lago dos Nove, né? Tir escondeu aqui por algum motivo. Que massa. Bom, não tem muita coisa. O pedestal. Ah, não. Pegou a pedra. A torre. Tá absorvendo a energia da pedra. Tá acontecendo algo. Tá se mexendo? Tá sim. Sabe o que fazer? A pedra cumpriu o seu papel. O feitiço de Tir está se realizando. O que vai acontecer? Não sei, bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. Ah, meu Deus. Sabia, velho. Puta merda. Laza. Laza. Vai, toma cuidado. É óbvio que não vai ficar só nesses bichinhos, né, mano? Mimir gritando é o melhor dos mundos, liga. Vem, cambada. Sente o drama. Acabou caramba. Certeza, mano. Pode vir mais. Eu sei que vai vir mais. Aí, ó. Já deu pra perceber no jogo, cara, esse lance. Liga. Ah, não, mano. Puta merda. Puta. Aqueles elfos do tipo... Aquele mestre dos elfos que a gente enfrentou em... É, Alphenheim. Puta merda. Mano, eu odeio esse bicho, cara. Aí, ó. Já deixa eu ser cego. Nossa. Cadê o bagulho? Puta merda. Tem dois. Meu, os caras sabem apelar, né? Aí, cara. Puta, sem chance. A ideia é focar em um só, mas como, cara? Ai. Já são difíceis de ver quando eles te cegam, né? Faz sentido. E... E dois ainda, cara. Sai. Puta merda. Tomei. Aí, ó. Cara, isso é muito... Ai, mano. Podia ter ficado só naqueles primeiros bichinhos, né? Olha isso. Já era. Minha vida. Nossa. Deu tempo. Mano, tem um que tá quase. Ai, ai. Pô. Mais um pouquinho, esse um já vai. Caramba, quase. Olha, isso não tem defesa, mano. É, faltam só dois. Só tem dois, imbecil. Vai, toma cuidado. Esse aqui tá quase. Foi. Cara, se eu conseguir passar desse maluco, vai ser muita cagada. Se bem que um é bem mais fácil, né? Só ele não ficar apelando naquele bagulho que não tem defesa e que eu não sei esquivar. Porque eu tô bonito. Ai, tomei. Deu pra desviar ainda. Sai. Ai, cara. Eu fico imaginando que vai vir depois desse bagulho, né? Se vier, né? Olha a apelação que tá esses bagulho aqui, meu. Maldito. Ai, mano. Peguei. Cagada. Maldito elfo. Bizorro. Ah, sei lá. O que mais? Ai, ó. Nossa, esquivei. Não acredito. Esse bagulho que eu não consigo esquivar de jeito nenhum deu certo, mano. Nossa, só falta mais um pouquinho. Peguei, peguei, peguei. Ah, morre, desgraça. Morre. Vai morrer. Vai morrer. Nossa. Caramba, mano. O que que vem agora? Ah, não. Hell de novo? Nossa, estão vindo. Hellheim? Então deve ser os bichos de gelo, né? Alguma coisa de gelo. Ah, isso mesmo, olha lá. Só dá pra bater neles com as lâminas, né? Então, vamos lá. Não, mas pode vir trocentos desses, cara. Certeza que não vai ser tão difícil igual... Até os seis de escudo. Não tem problema, não. Perto daqueles elfos, meu. Isso é louco. É isso aí, moleque. Ah... Ia ficar mais difícil, né? Ai. Tá certo. Tinha que dificultar, né? Senão não ia ser fácil. Nossa, que merda que eu falei. Tinha que dificultar, senão não seria legal. Caramba, mano. Nem bebi hoje, hein, mano. Sai de perto dele. Ai. Aê. Olha a minha vida. Cara, esses caras tão difíceis, mano. Eles tão no nível 5, é por isso. Olha, minha vida tá um pingo. Nossa, eu não morri agora, por Deus. Sai. Vida, vida, vida. Quase. Ah, mano. Quase. Aí. Vida, 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 vida. Nossa, cara. Nem acredito. Era pra mim ter morrido já umas 3 vezes nesses caras. Boa. Né, não? Caramba. Ixi, vermelho. Ah. Meu, eu ia falar. Pode ser que venha um ogro. Ah, batata. Batata. Já era, quase. Eita, pega. Mano, um troll. Aí, não. Caramba, um troll. Troll. Bom. Troll. Se a gente matar o ogro. Vai ser fácil focar só no troll, né? É um troll de fogo. Sai daqui, Hidra. Ai. Caramba. Esse eu não tinha enfrentado ainda não. É novo, não é não? Vocês lembram desse cara aí? Eu não lembro não. Aí, ó. É troll novo. Dá o de mão. Marro. Sei lá. Beleza. O ogro já foi. Então, agora dá pra gente focar no troll. Troll, eu acho que o pior que eu enfrentei até agora foi o... Caramba. Foi o guardião, né? Do qual a gente pegou o coração lá em Hell High. E todos eles praticamente são iguais, né? Então, não muda muito. Aí, metade da vida já foi. Ficar esperto com esse pulo. Ai. Nossa, minha vida. Sai, 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 sai. Boa. Vida. Mano, quase. Tá quase. Beleza. Esse lance todos eles fazem. Pode fazer. Boa. Falta pouco. Nossa, mano. Matamos. Toma, filho. Engole esse negócio agora. Gol. E agora? O que vem? Vixe, o que vem agora? Paramos. Acho que acabou. Uh. Mas onde estamos? Mano, sei lá. Tá ótimo. Se parou, tá bom. Opa, ganhamos habilidade, hein? Ataque único leve. Massa. A torre voltou. A torre voltou. A torre voltou. A torre voltou ao seu lugar. Agora a sala de viagem de Tir pode nos levar a Jotunheim. Como Tir fez isso? Odin suspeitava que os gigantes tivessem alguns restos de essência criativa primordial dos Jotnar, o material que constitui os reinos. A pedra da unidade foi criada a partir dessa essência. Confiar isso a um forasteiro, mesmo que seja Tir, mostra como eles estavam desesperados. E olha, agora a gente pode acender os braseiros e ver no que dá. Outro nome. Gondu. Outra Valkyria? Isso não é coincidência. Mas quem botou o nome delas nos braseiros de Tir? Vai saber, né tio? Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caramba, cada hora a gente tá chegando mais perto, né não? E olha, pra trazer essa torre aqui não foi fácil não, meu. Olha, na hora que eu vi aqueles elfos lá, de novo, falei, mano, pelo amor de Deus, de novo não. Mas enfim, conseguimos, né não? Galera, se vocês gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo. Se possível, comentar também, que ajuda bastante, beleza? Compartilhem nas redes sociais, ajudem o canal a crescer. Serei muito grato, de verdade. Se você não é inscrito no canal ainda, não conhece, seja muito bem-vindo. Vai lá, se inscreva, marca o sininho pra receber as notificações e vem com a gente, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu!